Essa é a primeira parte do nosso tutorial sobre avaliação, vai tratar de conceitos e as diferenças e a mudança de olhar importante quando a gente vai pensar e planejar e aplicar avaliação no modelo do ensino remoto. Quando a gente fala em avaliação, se a gente for buscar o significado da palavra e é um conceito polissêmico que tem várias aplicações, a gente está falando de atribuição de valor, determinação de competência, formação de juízo e tomada de decisão, e ela tem tanto dimensões quantitativas quanto qualitativas. E é um elemento também de interação entre o estudante e o conteúdo, mas também mediado pelo professor. Quando a gente vai mais especificamente para o termo avaliação da aprendizagem, a gente poderia definir como obtenção de informações relevantes sobre o desempenho do educando, que serão empregadas para aperfeiçoar o processo formativo, reforçando pontos positivos e corrigindo as eventuais deficiências apresentadas. O que a gente faz a partir de identificar o erro. Um autor que é o Luquezzi, quando fala da avaliação da aprendizagem, ele ressalta bastante a função da avaliação como aquela que vai garantir o sucesso, né? Ela garante pedagogicamente que a gente vai chegar no resultado esperado e para isso a nossa referência são os objetivos pedagógicos estabelecidos, né? E também que a gente tome em conta as estratégias que a gente utilizou, né? Para que a avaliação ela possa estar articulada tanto com os objetivos pedagógicos, quanto com as estratégias pedagógicas que a gente usou para ensinar aquele conteúdo, né? E nesse sentido, a avaliação ela deve ser mais inclusiva do que exclusiva, né? Mais do que classificar e excluir aqueles que estão abaixo da média, a gente precisa justamente trazer um olhar e um foco para ajudar o estudante a aprender mais e melhor, né? E a avaliação, nesse sentido, ela tem que ser uma prática contínua e não só ao final de um processo educativo, né? E aí vem uma reflexão, né? Quando a gente planeja avaliação, quem é que a gente está avaliando, para que que a gente está avaliando e como a gente vai avaliar, são perguntas muito importantes no processo de planejamento da avaliação, né? Então avaliar é um modo da gente repensar o que a gente faz, como e para que que a gente faz, sempre, né? Na educação não é diferente. E ela compõe, como a gente já ressaltou, o planejamento pedagógico, o planejamento educativo. E ela tem de um lado, com certeza, avaliar o aprendizado do estudante, né? A partir da nossa prática pedagógica, mas de outro lado também avaliar a nossa própria prática pedagógica, a partir do desempenho do conjunto de estudantes, né? Bom, e na avaliação presencial, a gente muitas vezes utiliza o que a gente chama de avaliação normativa, né? Esse autor, o Perrenu, a referência bibliográfica bastante utilizada, que eu usei muito para, usamos muito para esse tema da avaliação, está lá no nosso guia, na primeira versão do guia, a referência completa, né? Então, na avaliação normativa presencial, geralmente a gente submete o conjunto dos alunos a uma prova num determinado momento, fim de cada bimestre, final da disciplina, né? Classifica os desempenhos da nota, classifica esses desempenhos entre bons e maus desempenhos, e a partir disso a gente até classifica os alunos, né? Entre bons e maus alunos. E essas notas geralmente vão ter uma distribuição normal, né? Uma curva de Gauss, que vai mostrar aqueles que tiveram, foram muito mal, aqueles que estiveram dentro da média, e aqueles que se sobressairam e foram muito bem, né? Esse tipo de avaliação padronizada, né? Ela é comparativa do desempenho, dos desempenhos, mas ela é muito pouco individualizada, e ela trabalha com alguns momentos, assim, pontuais, né? E muitas vezes ela não dá conta de avaliar o percurso do aluno no seu processo de aprendizagem, né? Ao mesmo tempo, ela é muito difícil aplicar esse modelo de prova exatamente como a gente aplica no presencial, no modelo do ensino remoto, né? Então, a gente já conversou sobre isso, a gente foi recomendado no primeiro semestre aplicar provas assíncronas e não síncronas, né? Dando um prazo para os alunos fazerem essa avaliação, pensando que alguns têm dificuldade de acesso à internet, de acesso ao computador, no momento que a gente estabelece. Pode haver também uma falha, pode cair o sistema, e isso é um fator gerador de forte estresse, que não tem nada a ver com o processo avaliativo, mas que acaba sendo consequência dele, né? O aluno está preocupado se ele vai ser aprovado, se ele vai ser reprovado. Então, o ideal é a gente utilizar o formato assíncrono, né? A gente tem algumas ferramentas para fazer avaliação de aprendizagem, testar num momento síncrono também, que a gente vai conversar mais à frente, né? Mas a preferência é pelo assíncrono, né? Nesse sentido, se a gente fizer esse mesmo modelo de prova que a gente faz no presencial, muitas vezes a gente vai colocar o estudante num dilema sobre consultar, ele pode consultar, ele não pode consultar, quando se a gente usar metodologias mais ampliadas, em que a gente avalia também outras competências, que ele pode consultar, mas que ele vai ter um processo de elaboração do conteúdo que vai exigir dele testar seu aprendizado, a gente foge dessa armadilha do consultar, não consultar, né? E, então, esse modelo clássico de avaliação, às vezes ele cria, e o contexto onde a gente trabalha cria alguns obstáculos para o processo de mudança da avaliação e também das próprias práticas pedagógicas, e que a gente agora tem essa oportunidade de rever um pouco e aperfeiçoar, né? Então, nesse sistema clássico da avaliação normativa, muitas vezes o aluno trabalha pela nota, né? A gente fala que tem uma visão utilitarista, quer dizer, ele estuda para tirar nota, então ele já vai para o conteúdo estudar, sabendo como que é o tipo de prova, o que o professor vai cobrar, ele está mais preocupado com esse desempenho da nota e não tão focado no, é claro que ele vai ver se ele entendeu, sem dúvida nenhuma, mas ele acaba trabalhando muitas vezes mais com a memorização, né? Do que com dimensões cognitivas um pouco mais elaboradas e superiores, né? Então, a gente também tem essa questão da padronização e que nem sempre você avalia o aluno em diferentes aspectos da sua formação, numa perspectiva um pouco mais qualitativa, né? Que também é importante, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né? E, nesse modelo de prova normativa, a gente, em geral, privilegia frações do conhecimento, frações do conteúdo, do conceito, que são isoláveis e mais fáceis de serem, depois, medidas e que a gente, para que a gente possa dar nota, né? Nem sempre a gente, nesse modelo, está estimulando o raciocínio, a comunicação e outras competências que também são importantes de serem desenvolvidas, né? E quais são os tipos de avaliação, né? Em geral, assim, a gente classifica a avaliação como avaliação diagnóstica ou de entrada, que é aquela que a gente faz antes de um processo pedagógico, antes de começar. Nem sempre a gente utiliza essa avaliação, mas ela é muito importante para a gente conhecer um pouquinho o nosso aluno, conhecer como que ele é, o que que ele já traz de conhecimentos, até as expectativas que ele tem com relação ao conteúdo que a gente vai ministrar, né? E ela também tem uma importância grande, porque quando a gente fizer todo o percurso pedagógico e chegar lá no final e for fazer a avaliação que a gente chama somativa, aquela que é feita ao final de um curso, ao final de uma disciplina, ao final de um bimestre, a partir de um conjunto de conhecimentos, né? A gente possa, comparando com a diagnóstica de entrada, saber o quanto que esse percurso agregou de valor à formação desse aluno, né? E entre a avaliação diagnóstica e a somativa, ao longo de todo o percurso, a gente tem essa avaliação que a gente chama de formativa, em que em diferentes pontos desse percurso, a gente pode estar junto com o aluno verificando o que ele aprendeu, o que ele entendeu, o que é que falta, né? E às vezes até uma prova teste pode ter uma função formativa, quando você, por exemplo, estabelece numa prova teste e você programa no Formsus ou no Moodle, né? E você programa dentro de cada alternativa a uma questão teste, aquela que está certa, porque que está certa, a que está errada, porque que está errada, e o aluno, à medida que ele marca aquela alternativa e já vai sabendo se ele acertou ou errou a questão, ele sabe também por quê, ele tem um feedback imediato sobre o desempenho que ele teve naquela questão, então, além dele testar o conhecimento dele, ele está também adquirindo ou reforçando o conhecimento quando ele acerta ou entendendo por que que ele errou. isso contribui muito para o aprendizado, né? Então, essa avaliação formativa, ela tem um papel, uma função de contribuir para o que a gente chama de regulação da aprendizagem, né? No sentido do aluno perceber aquilo que ele já sabe, perceber aonde ele precisa melhorar, né? Então, toda avaliação que ajuda esse aluno a aprender e se desenvolver melhor, que participa dessa regulação da aprendizagem e do seu desenvolvimento, ela tem esse papel formativo, né? Então, a avaliação no ensino remoto, ela precisa romper um pouco com aquele modelo normativo, né? E trabalhar de uma forma que a gente, normalmente, é chamada de, uma das formas de abordar seria uma ação avaliativa mediadora, né? Tem uma autora que fala bastante sobre a avaliação avaliativa, ação avaliativa mediadora, que é a Jussara Hoffman, e no livro do Marco Silva e Edmeia Santos, que também está lá no nosso guia, essa questão da avaliação na educação à distância está bastante tratada e parte dela a gente pode aplicar para o ensino remoto. Então, no modelo tradicional, a gente tem uma tendência a trabalhar de forma mais quantitativa, né? Medida acumulativa de resultados, testes pontuais, escalas, a classificação dos alunos, a média, né? Mas, na educação, no ensino remoto, tem outros aspectos importantes e outras dimensões que podem ser trabalhadas de forma mais efetiva, né? Então, um aspecto muito importante no processo é a interatividade, porque o conteúdo sozinho, ele não vai dar conta, né? Do aluno simplesmente assistindo a videoaula, aprender tudo que é necessário. Quando a gente dá uma aula e quando a gente interage com os alunos, a gente está dando um significado para aquele conteúdo, a gente está tornando aquele conteúdo real, vivo, e a gente precisa também sentir e interagir para ver como o receptor daquele recebeu, e cada um, cada aluno recebe de uma determinada forma, baseado no que ele traz de bagagem anterior àquela recepção, né? Então, estimular a autonomia, trabalhar de forma dialógica, com participação, com colaboração, com atividades interativas, é muito importante para o processo avaliativo, quer dizer, às vezes, enquanto a gente está aplicando a estratégia pedagógica, a gente também está avaliando o percurso daqueles alunos, né? E no planejamento das atividades, na escolha dos métodos que a gente vai planejar para fazer uma avaliação do aluno ao longo do processo, em especial a avaliação formativa, né? É interessante a gente poder estimular, por exemplo, que o aluno formule hipóteses visando o seu entendimento, né? Quer dizer, abrir espaço para que ele possa também expressar como ele entendeu aqueles conceitos, como que ele trabalha aquilo, né? Encorajar a produção de um saber qualitativamente superior, um exemplo, por exemplo, em vez de você, por exemplo, abrir uma questão para o aluno escrever um conceito, né? Ou copiar um conceito que ele memorizou, você pode propor a ele fazer um mapa conceitual, que implica em ele trabalhar um conjunto de conceitos de forma hierárquica e relacional, como que ele relaciona aquele conjunto de conceitos num mapa conceitual, né? Que pode envolver também, por exemplo, quando a gente trabalha o diagnóstico ou um protocolo e ele desenvolve um mapa conceitual sobre as possibilidades de tomadas de decisão e tratamento e diagnóstico, né? Então aí você está trabalhando com com o saber qualitativamente superior, que não é de memorização, né? E que ele pode até consultar, então no ensino remoto se aplica bem, porque ele pode fazer a consulta, né? E ele vai ter que criar o mapa, ele está, então ele vai estar trabalhando com esse conhecimento de uma forma até mais significativa e profunda, isso aprofunda essas questões, né? Então, diferentes formas de avaliação permitem esse aprofundamento, oportunizar também novas vivências, né? Então, quando a gente faz o teórico, o laboratorial, o demonstrativo, até chegar na clínica, né? Procurar procedimentos que possam enriquecer os temas de estudo, né? Casos clínicos, discutir casos, discutir um outro contexto onde aquele conhecimento possa se aplicar, né? E valorizar a questão de autonomia e de construção do conhecimento de cada estudante, né? Então, nesse sentido, tem uma percepção de que conhecer não é só assimilar e repetir, mas trabalhar em interação, né? Organizando a experiência, tornando aquele aprendizado significativo para cada um, né? Então, dessa forma, ele se torna duradouro, né? Então, essa avaliação mediadora, ela requer também que a gente acompanhe o estudante, ela é mais trabalhosa, porque você acompanha ao longo de todo o processo, e não só no final ou no momento pontual, quando você aplica, por exemplo, uma prova normativa, né? E esse modelo de avaliação que se aplica bem ao ensino remoto, ele tem também algumas premissas que também se aplica ao presencial futuro, se a gente experimentar e perceber valor nele, né? Então, você demonstrar sempre a confiança na possibilidade dos estudantes construírem seu próprio conhecimento, suas próprias verdades, quer dizer, valorizar, né? O seu processo, mesmo que às vezes ele não chegou ainda onde a gente tinha essa expectativa, né? Mas cada pequeno insight, pequena compreensão que ele tem deve ser valorizada, dar a ele autoestima e confiança para que ele possa progredir, né? E valorizar sempre as manifestações e interesses, nenhuma dúvida deve ser descartada ou considerada irrelevante, né? Ou óbvia. É muito importante que a gente tenha um profundo acolhimento e respeito no processo do aluno de construir seu entendimento, né? E, nesse sentido, assim, quer dizer, para responder a evolução e avaliar dessa forma, é importante a gente acompanhar esse estudante ao longo do seu caminho de aprendizado, né? E não só ao final, né? Mas durante todo o percurso. O erro, nesse contexto, também, ele traz, às vezes, pistas muito interessantes sobre como que o aluno aprende, né? De acordo com o erro que ele faz, você verifica ali aonde que você precisa ajustar com ele e chegar no melhor entendimento, né? Bom, e aí, a gente que é professor e trabalha de forma tão intensa sempre com avaliação, né? Eu acho que, como mensagem aqui dessa primeira parte, eu acho que fica bem forte para a gente a questão da importância de articular a avaliação com os objetivos pedagógicos e com as estratégias que a gente escolhe para ensinar esse, para chegar a esses objetivos pedagógicos, e a avaliação, ela está completamente conectada com isso. Se ela estiver desarticulada ou não tiver coerência com o objetivo pedagógico e estratégia, a gente não vai conseguir medir se alcançou e a gente não vai estar sendo coerente no nosso processo de ensino-aprendizagem, né? Então, rever a forma de avaliar no ensino remoto, que é diferente da presencial e precisa, e exige adaptações, então tem uma série de orientações que estão no guia e mais essas questões conceituais que nós estamos colocando aqui e que vamos tratar, né? E aqui só para, nessa questão aqui para a gente refletir, né? Que muitas vezes, se a gente olhar só para o quantitativo e para a média que dois alunos diferentes obtiveram, pode ser que dois alunos que chegaram numa mesma média e a gente analisa só o quantitativo, a gente vai perder, às vezes, o que aconteceu no percurso e cada um pode ter tido um percurso completamente diferente, né? E a forma que esse percurso aconteceu também é importante, né? Tanto quanto o resultado final e o desempenho final. Para esse momento é isso, esperamos que vocês aproveitem esse material e todo o material que a gente tem aí disponibilizado e qualquer dúvida também, vocês, a gente está à disposição, né? No grupo de apoio didático tecnológico, pelo site da Fousp, e com os formulários, com o modelo de formulário lá, para vocês enviarem dúvidas, sugestões e o que mais acharem interessante para a gente compartilhar. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.